Papel, o mundo está com o mundo, só vai apresentar esse papel Cacar de volta, cacar não, o mundo em volta, em morão Mulher de dormir, querido papel, só vai apresentar esse papel Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver Cacar de volta, cacar não, o mundo em volta, cacar não, o mundo em volta Sim, 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 sim A CIDADE NO BRASIL